Salve, salve, bonitos! Eu sou o Levi, bem-vindo de volta a mais um vídeo, mano, e hoje eu vou mostrar pra vocês um mod Eu estava procurando mod aí pela internet, mano, e eu achei um mod top que adiciona vários mobs, várias dimensões Várias não, uma dimensão, mas, mano, é uma dimensão muito legal, é uma dimensão de magia que tem, mano, você usa sangue pra fazer algumas coisas Tem portais, tem, mano, tem muita coisa, bloco, armas, mano, tem armas novas, mano, muito legal Mas é de mostrar tudo pra vocês, velho, eu quero que vocês se inscrevam no canal, não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho, mano, que é muito, muito, muito importante, ok? E também deixa o like, que é muito importante também Ok, mano, então, bora pro vídeo aqui e vamos mostrar... Mano, você tá travendo aqui na minha frente que tem um enorme castelo, mano Sim, aqui tem um castelo, mas antes de falar como vai ser esse castelo, eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês Pra vocês entenderem como é esse mod Eu fiquei lendo, 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 lendo E, mano, o mod é muito grande, tem muita coisa E o que eu tô fazendo aqui, ainda é o básico, tá ligado? O mod ainda tá em desenvolvimento, ainda tá em beta Então, olha o tanto de coisa que tem Mas ainda vai adicionar muito, mas muita coisa Então, quando adicionar, mano, eu vou trazer um outro vídeo pra vocês Pra mostrar mais coisas pra vocês, ok? Então, olha só o que já tem nesse mod, que é muito, mas muito épico, mano Aqui tem umas espadas E vocês tem que prestar atenção no nome dessas espadas Olha só o nome delas O nome delas é Rosher Decora esse nome, Rosher, que tá bem aqui, ó Sou o Rosher Sword Por que tem esse Rosher, mano? Porque o mod é baseado, é tipo num boss O nome desse boss é Rosher, mano Que, eu vou logo dizendo, está dentro desse castelo, mano O Rosher tá dentro desse castelo, a gente vai ver ele depois Beleza? E, mano, tem algumas espadas que você vai conseguir dentro daquele castelo E tem algumas espadas que você vai conseguir pelo mundo, assim, beleza? Tem alguns biomas que ele adicionou também E alguns biomas parece que tem, tipo, umas forças e tal É muito, muito complicado Não entendi essa parte dos biomas Mas parece que no mapa tem uns biomas diferentes E eu tava querendo ver, mas ainda não mostraram Lá no modpack ainda não mostrou Então, mano, eu não sei Eu não sei como é que encontrar, mano, esses biomas Mas depois, se vocês quiseram, eu posso estar procurando E depois que atualizar, eu posso estar trazendo de novo Beleza, mano Mas olha só Temos essas espadas aqui O que que essa espada dá, mano? Ela dá um poder de Wither, mano Olha, ó, lá embaixo, lá em vermelho, tá vendo? Ele dá um Wither Inti de Hit, mano Um negócio assim Vamos testar nessa daqui, ó Olha só a força dele, mano Cê é louco, velho Deixa eu tirar isso aqui Ok, mano Olha a força que ele dá, mano Ele dá alguma força de Wither pra mim Provavelmente eu tenho que testar nos mobs dele Mas eu vou dar aguardando aqui Depois eu olho direito, ok? Essa outra É uma... tipo um update dessa Ela é uma melhorada dessa aqui, tá ligado? Ela, ó Essa aqui significa Soul, Roster, Sword Essa aqui é Empowered Soul, Roster, World É tipo... É tipo... Upada É tipo um nome assim, tá ligado? Você pode matar Ferron King Lá em vermelho, tá vendo? É... traduzindo, é Você pode matar Ferron King Esse Ferron King, galera É um mob que tem aqui nesse mod E eu consigo matar esse mod Com essa espada aqui Verdezinha, mano Mas bora ver o dano dela Eita Matou, mano Um hit Essa aqui é muito maneira, mano Mas como o mod ainda tá em desenvolvimento Você tem que falar isso, mano Não tem muito detalhe de onde vai encontrar ela De onde vai ter que pegar Mas parece que é nessa dimensão e tal Nesses castelos A única coisa que eu sei onde dá pra pegar É essa Canzidre aqui, mano Essa picareta aqui, Canzidre Mas antes de mostrar ela Tenho aqui pra mostrar pra vocês Essas... Arcos aqui Eu quase falando aqui outra coisa Mas é arco, mano Eu não sei nem o que eu ia falar Mas tudo bem Ó, esse arco aqui, ó Olha só Que louco, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui é o arco de Iron É o mais básicozinho Beleza Esse aqui é o So Ripple Ball Ele dá algum poder de Wither E esse aqui é o Enion Ball, mano Que também é um pouquinho bestinha Olha só Esse aqui de Iron Olha só Bestinha Mas ele deu um barulhinho aqui Legal, mano Custei Não sabia que ele dava esse barulhinho, não Ó, eu tô aqui com umas coisas Deixa eu colocar aqui no Time Set Day Só pra ficar bonitinho aqui Pra não ficar de noite E nascer uns mob aqui em Dejado Ó, eu vou trazer esse Ghast aqui pra cá Eita, caramba Vai, Ghast Pode subir Pode subir, Ghast Pode subir Ó, vamos atirar nele aqui, ó Oxe, o Ghast não vai subir, não? Beleza, mano Mas eu vou atirar aqui, ó Pau Olha o poder dele, mano Meu Deus Esse aqui ele dá um poder de Wither Então eu matei um Wither com Wither, mano Ah não, esse aqui é um Ghast Beleza Agora esse aqui é um Wither, mano Vamos ver se eu consigo matar esse com Hit Não consigo Ó, já mais forte Mas ele dá Olha, olha Calma Ele tá tipo queimando, mano Que louco Ele fica tipo envenenado Agora matou Agora matou, mano Deixa eu testar essa outra Com outro item aqui, mano Eu tenho essa outra espada Chamada Anion Ball Deixa eu ver como é que é ela Calma Fica parado Ela não queima Agora ela não queima, mano Mais dois hits Ela matou, mano Beleza Esses são os arcos Legal Bonitinho Gostei pra caramba deles, mano Esse mod É bem legal Dá pra fazer o modpack Muito Mas muito bom com ele Bom Essa Mystic Feature aqui Eu não coloquei Mas achei bonitinho Eu queria mostrar pra vocês Ah E tem esse arco aqui Quebrado, mano Não dá pra usar Porque obviamente Ele tá quebrado, né Então não daria pra usar Um arco quebrado Porque ele tá quebrado Agora, galera Tem essas Eu me esqueci o nome disso É Foice Mano Tem tipo essas foices aqui, ó Deixa eu testar naquela Ovelhinha aqui, ó Vai ser minha cobaya, ó Olha O poder dela, mano Deixa eu ver se ela dá alguma coisa Não Ela só dá Speed E muito ataque Mano Ela é mais forte do que o arco Calma Deixa eu ver a espada Ela é mais forte do que a espada, mano Olha isso Ela dá 16 de dano Com o hit eu mato todo mundo Mano do céu Deixa eu testar Deixa eu testar com o Ghast aqui Vem cá, Ghast Deixa eu testar isso aqui com você Calma, não vou não Não vou não Não vou não Ó Não matou com o hit, mano Mas ele tá teimando Olha só Que horrível Que barulho horrível Deixa eu diminuir aqui, mano Nossa Que barulho horrível Ok Agora ela morreu, velho Deixa eu testar com esse Guardia aqui, ó Vai, vai Guardia Fica parado Pelo amor de Deus, Guardia Quero só matar você Ele não morreu Mas ele fica queimando também, mano Ele fica tipo Envenenado Negócio assim Agora ele morreu Agora ele morreu, mano Mas, mano Essa força aqui É muito boa Provavelmente tem que pegar Em alguma dimensão Alguma coisa assim Também Não sei ao certo Ok Galera Passando pras picaretas, mano Eu já vou trazer Essa picareta aqui pra cá Porque essa é uma picareta E quando eu vou passar Essas picaretas Eu tenho que mostrar Essa aqui também, mano Então, olha só Essa aqui Ela vai abrir Uma passagem temporal Para Pontos World Calma 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 Nossa, calma Como é que eu Como é que eu Mano, eu entrei Entrei Eu não sabia que dava pra entrar, mano Olha como tá escuro isso Calma Deixa eu tentar Iluminar isso aqui Eu preciso pegar Calma, 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 calma Eu preciso pegar A tocha Mano, eu não sabia que dava pra vir pra cá Juro pra vocês Olha, mano Isso aqui é muito escuro A gente foi pra outra dimensão, velho Essa aqui é a dimensão Do mod, velho Mano, tá muito escuro Jesus, velho Olha esse mobzinho aqui Que louco, velho Agora eu quero voltar pra lá Como é que eu volto pra lá, mano? Ok, deixa eu ver se eu consigo voltar Voltei, mano Voltei Galera Olha isso Que maneiro Eu não tinha percebido isso Na primeira vez que eu vi o mod Mas, mano Que maneiro Eu quero muito que esse mod atualize Agora Elas duas abrem um portal Ah, caramba Essa aqui abre um portal temporário Então Pra alguns minutos depois Isso aqui vai sumir Ok Mas com essa picareta Ela vai criar um portal permanente Você vai abrir aqui, ó E vai ficar pra sempre Mano Que modpack Que maneiro Sério Eu tô amando esse modpack Agora Essa canzida de suos, mano Deixa eu ver se ela vai criar alguma coisa Ahn Não Não criou Ela vai quebrar um bloco Deixa eu ver se ela quebra Ah, calma aí Deixa eu ver se eu quebro com isso aqui Ok Quebro também Ah, mas eu dava com game mod, né? Ahn Deixa eu criar de novo aqui Deixa eu ver se eu quebro Quebro, quebro de boa Mano Essa aqui Essa picareta Ela vai quebrar um bloco específico Tá? Ela vai quebrar uma Hershey's Soul Ore É algum minério aqui Que tem nesse castelo, mano Olha Mas você Só vai conseguir essa picareta Matando o boss, mano E quando você matar o boss Ela vai dobrar Dropar Dropar Essa picareta, beleza? Então ela, mano É muito difícil Porque você tem que matar o boss Pra conseguir ela Então esse minério Deve ser muito Mas muito, muito bom Beleza? E mano Meio que pra finalizar aqui O baú Eu tenho essas coisinhas aqui, mano Não sei o que essa lightning faz Usa uma tecnologia Pra sumonar alguma coisa Opa Opa, opa, opa Ah Beleza Entendi, entendi Nossa, vai queimar tudo Vai queimar tudo aqui Não queima não Não queima floresta não Pelo amor de Deus Não, 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 não Não, não Eita, caramba Calma, calma Beleza Uh, beleza Galera Ela vai criar um É tipo um trovão Tipo não É um trovão Tá ligado? Olha só Olha só isso, mano Mano, que maneiro Gostei pra caramba Cara, esse mod Só melhora Sério E tem essas E tem uma elytra Deixa eu colocar Essa elytra aqui Calma Não, como é Ah, não sei como é Coloca essa elytra, mano Não sei Não sei se dá pra usar Não sei Ah, eu acho que é só Pera aí Calma Ah, mano Eu acho que eu não vou conseguir Calma Deixa eu tentar Conseguir aqui Ir pra um lugar Bem alto aqui, ó Botar assim, ó Vem, 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 vem E deixa eu ver Se eu consigo Voar, mano Deixa eu colocar no game mod 0 E voar com a elytra Que horrível Não consegui, mano Mas, mano Essa elytra Não sei se tá funcionando Não sei se não tá Se tá Mas tudo bem, né, mano Sabemos que tem uma elytra nova aqui E bonita É importante Pra vocês verem Pra vocês verem como esse mod Tá em desenvolvimento ainda, mano O book Que é pra mostrar Todas as coisas do mod Não tá formado ainda Olha aqui, ó Não tem dizendo, tá ligado Então o mod ainda tá Em desenvolvimento, mano E galera Pra mostrar esse castelo aqui Ó Eu vou entrar Deixa eu colocar no game mod 1 agora Eu vou entrar nesse castelo, tá Tem muita redstone É um mod É um mod É um castelo que tem bastante redstone Tá, beleza? É Sua escolha Sua escolha não é importante? Que é isso, mano? Ó Tem uma cabeça de creeper aqui E eu descobri Que esse castelo, galera É um labirinto Infernal, mano É um labirinto gigante Que vai levar a gente Que é pra levar a gente Ó Tem bastante redstone aqui, ó Que é pra levar a gente Lá pra onde tem o boss, mano Porém Contudo Todavia Eu não encontrei o boss ainda, mano Eu acho Que o boss ainda não apareceu aqui, velho Eu fiquei muito triste por causa disso Que o boss não apareceu, mano Então Eu acho Eu vou estar colocando uma imagem Pra vocês verem Como é o boss Desse castelo aqui Beleza Mas Ele não apareceu aqui Então eu acho que O boss ainda não Tá no mod Beleza Quando atualizar, galera Eu vou mostrar pra vocês Em primeira mão, tá Quando o mod estiver todo bonitinho Todo gostosinho Todo cheirosinho Eu vou mostrar pra vocês Beleza Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Pra não perder o vídeo Beleza Todo dia tá saindo vídeo Às 12 e às 6 horas da noite Ok, mano É isso Um beijo Um cheiro Fica com Deus E até a próxima, galera Fui Tchau 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 Tchau